Uma das plantas bem fáceis de fazer é a planta de cobertura. Porque para a planta de cobertura, depois que eu desenho a planta baixa, eu só pego onde estão as paredes, né? Eu preciso só onde estão as paredes. E a cumieira, né? E a toda projeção. E eu vou inverter essa característica. Como assim inverter, né? Vou pegar aqui, usar o comando para interligar essas linhas. Então, essa linha de cumieira, a linha de cumieira é sempre mais grossa, né? Então, a linha de cumieira vai ser azul. As linhas laterais, elas podem ser vermelhas, né? Que representam o quê? Linhas mais finas. E o resto aqui é projeção. Projeção da minha construção. E na planta de cobertura, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter essas distâncias, né? Distâncias da cumieira com... Pegou aqui uma medida que eu não queria. Eu tenho que ter essas distâncias aqui, ó. A distância do beiral, né? Com a cumieira e o beiral. Então, a planta de cobertura é uma planta bem simples de ser elaborada. Depois eu coloco as cotas aqui. Mas é uma planta bem simples mesmo. Porque, repara o seguinte. Eu vou fazer uma... Uma... Uma simulação aqui de plotagem desse desenho. Pra mim... Botar aqui numa folha... A2. Vou selecionar aqui a... Tanto a planta baixa, quanto a planta de cobertura. Vou centralizar ela. E aí, ó. Na configuração... Lá, quando a gente trabalha a configuração das linhas... Todas são sólidas. Todas com 1.3. Só que a linha azul, ela é mais grossa. Então, eu vou colocar aqui, digamos... 0.35. E a linha... Magenta, ela é... Tracejada. Apliquei. Quando eu visualizo, ó. Vocês vão reparar... Que a planta baixa... Fica bonitinho com a projeção e tudo mais, ó. Você consegue visualizar aqui a diferença da parede com... Com as esquadrias, com a projeção. E na planta de cobertura, a cunheira fica bem visível, né. Que é uma linha mais grossa. Mais espessa. Então, fica essa diferença. Se eu botar aqui pra... Plotar em PDF, né. Plotou aqui em PDF. A gente dá pra ficar bem clara essa representação. Então, ó. Parede. Desnível. Desnível. Cota. Tudo mais fino, né. E na planta de cobertura, eu tenho aqui, ó. A projeção. De onde vai ficar a parede externa. E a cunheira. Então, quais são os elementos que estão faltando aqui na minha planta de cobertura? A indicação de caimento, né. Aquela indicação de qual tipo de telha. Então, eu posso estar fazendo aqui, digamos, um polígono. Polígono de três lados aqui, ó. Colocar ele. Fazer esse polígono aqui. Dar uma reduçãozinha nele. E pegar essa... Essa indicação de texto dos quartos, né. E colocar aqui em cima dele, ó. Colocar assim. Inclinação igual a trinta por cento. Aí eu coloco telha. Telha cerâmica. Alinho, né. Achei que o triângulo ficou grande demais. Uso o comando de escala nele, né. E reduzo a sua escala, ó. Essa indicação aqui, ela tem que ficar bem visível no desenho, não tem? Então, ó. Copio as características aqui azul e coloco nela. Rotaciono, ó. Pra indicar aqui onde vai ficar o caimento. Coloca aqui centralizado. Mesma coisa que tem no lado aqui. Tem que indicar o caimento lá no outro lado, ó. Tá aqui. Ah, mas não ficou bacana, ó. Como é que eu vou ler de um lado, depois vou ter que virar e ler do outro, né. Então, ó. Vocês tem que reparar aqui. Ah, não. Tá certo. Se eu for pegar ele da esquerda pra direita, eu vou tá lendo ele certinho aqui, ó. Tá? Às vezes o comando mírgico, ele dá uma espelhada errada. Então, fica atento nisso. Então, ó. Posso usar aqui a minha linha... Posso usar uma hachura aqui dentro, tá? Posso vir aqui com o comando hachura. Pra que hachura? Só fins estéticos mesmo, né. Aí eu tenho uma hachura de linha aqui, ó. Vou adicionar aqui dentro. Vou visualizar. Ficou muito grande. Alterar a escala, ó. Diminuir a metade. Colocar aqui 0.05. Ó, agora ficou bacaninha. Parece um telhado, né. Ok. Quando eu vou visualizar aqui, ó. Ó lá o jeito que tá. Agora sim, tá parecendo a planta de cobertura. Ó, mas fica dentro desse triângulozinho aqui, né. Tá feio isso aqui. Não era pra ter pegado assim dentro, né. Você vai e edita. Tá? Você pode pegar aqui, ó. Selecionar ele. Selecionar hachura. Dar um comando trim. E apagar. De dentro, ó. Pronto. Quando eu for visualizar lá na impressão. Vai ficar um visual melhor. A planta de cobertura. Você vê aqui, a indicação da queda da água tá bem indicada. Tá visível. A hachura não poluiu muito o desenho. Então, ok.